5 de janeiro de 2017, ainda na área de estudo intensivo, aí, entre a forja mais esquerda do Rio Adriano e a forja mais direita do Rio Pochim, na arpa do Pochim, em cada um em peixe. Com metade, já está bastante pedrado e ressecado, para adquirir pela Goz Brasil.